Olá galera, estou aí de volta para mostrar minhas pitaias, as pitaias do vaso de 10 litros, a outra de 10 litros também, e a outra de 18, olha aí gente como é que está bonito, essa aqui é a de 18, olha como é que está bonita, cheia de galho, olha aí, essa daqui de 10 litros, linda, 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 a minha xestinha amarela está aí também, vamos ver se vai né, dos dois lados, está parecendo que está legal, vamos ver, então está aí a outra de 10 litros, como eu prometi para vocês galera, essas mudas aí, lembra que eu falei, que não pode deixar a muda sair aqui no pé, que eu ia fazer, não pode deixar galho sair aqui no pé, então está aí, esse galho aí eu vou estar tirando ele hoje, para fazer a muda, eu vou estar tirando esses dois aí, e esse daqui, olha, olha como é que está bonito, então, das 3 mudas que eu plantei há 3 meses atrás, eu estou tirando 3 mudas, quer dizer, eu já tive o lucro de 3 mudas, vou estar tirando ela, não sei se vai dar para me tirar, me tirar e filmar ao mesmo tempo, essa faca cortar, então galera, eu quero falar para vocês, que nem aqui, se eu deixar, ela vai tirar, ela vai tirar toda a força das galhas lá de cima, está aí, está vendo aí, duas mudas bonitas, eu não preciso dessas mudas aqui nela, porque, olha, está cheio de galho aqui, olha, está cheio de galho, então, eu não posso deixar essas mudas, se eu deixar essas mudas aqui, ela vai estar sugando o nécto da planta, vai estar tirando a energia da planta, e não vai deixar a energia da planta chegar aqui em cima, aqui embaixo é a mesma coisa, aqui é onde eu fiz a enxertida amarela, só como eu fiz a enxertida amarela, eu vou deixar aí, vamos ver que bicho vai dar, mas, se eu não tivesse feito isso aí, eu já tinha arrancado ela, tem outra muda aqui, olha, que eu vou arrancar quando tiver maiorzinho, outro galho, está vendo, mas aí eu vou estar arrancando essa daqui também, é outro também que já passou da hora de estar arrancando, já está sugando a planta já lá em cima, então, eu vou estar tentando arrancar ela aqui, será que eu consigo? essa faca também está cortando, que é uma beleza, então, eu vou estar aqui arrancando, para fazer a muda, porque, eu não posso deixar aqui, meu vaso é pequeno, se eu deixar aqui, vai, além dela estar, ela está se alimentando da minha planta, aqui embaixo aqui, vai tirar a energia da planta lá em cima, das três mudas que eu plantei há três meses atrás, está aí, três meses, a data está aí, não sei se dá para ver, mas dia 11 do 3 de 2007, nós estamos hoje, é o que? 25? 25 do 6, 25 de julho, então, é isso aí, tem três meses que foi plantado, já está bonita, eu espero que agora em dezembro, já dá algum fruto, então, está aí, ó, três mudas bonitas, eu vou estar aqui colocando ela no meio do meu, as minhas outras pitaia, aí, ó, show de bola, muito bonita, aqui a minha pitaia do cerrado, a minha laje em geral, as minhas outras pitaia, eu vou estar colocando aqui, galera, essa daqui a gente coloca aqui, ó, como essa daqui é aquela que estava com as mudas meio pecheadinhas, eu não vou colocar aqui, como essas mudas aqui estão lindas, maravilhosas, eu vou estar colocando, não, não vou estar colocando, eu vou deixar elas por enquanto aqui, galera, mas depois eu vou tirar, eu já sei quem elas são, porque eu não posso misturar, então, está colocando aqui só, afundando até, só para eu não perder minha muda, depois eu vou tirar essas três daí, essas três não podem ficar aí não, já tem que estar separadas, então, está aí, galera, está aí meu canteiro de mudas, eu devo ter abaixo de umas, umas cinquenta mudas já aí, e por mais, é isso aí que eu queria mostrar para vocês, vocês que têm suas plantas, não deixar sair galho, muita galho embaixo, essa pitaia aqui que esse ano já deu, já uns seis frutos já, também está dando galho aqui embaixo, está vendo, eu provavelmente não vou deixar esse galho subir, não vou deixar, porque ele vai tirar a força dela aqui de cima, então, é uns cuidadinhos assim, que a gente tem que estar cuidando das nossas plantas, para a gente colher um fruto maravilhoso, e por mais, é isso aí, galera, desde já agradeço a todos aí, valeu!